O governo federal coloca à disposição das agricultoras familiares um conjunto de programas que visa a promoção da igualdade e o desenvolvimento no campo. É o caso do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar que garante pelo menos 5% dos recursos anuais para as mulheres. 25 mil pés de morango vão ser colhidos no meio do ano e vendidos para programas do governo, como estes pimentões. São os dois produtos que mais rendem na horta de Noilde. Além de dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido no país, o governo federal tem uma prioridade para este ano. Incentivar a comercialização do que é produzido no campo pelas trabalhadoras rurais. Nessa área, dona Noilde já tem experiência. Nos últimos três anos, fez vendas para dois programas do governo. O programa de aquisição de alimentos, o PAA e o programa nacional de alimentação escolar. Dona Noilde, como que foram as vendas para estes programas do governo? Para mim foi muito bom, né? Que deu para mim cobrir o empréstimo que eu fiz e é um dinheiro garantido, né? Que a gente vende e recebe. Foi assim nos últimos três anos. No espaço de cinco hectares, Noilde produziu 1.100 quilos de morango e 670 quilos de pimentão. Vendeu tudo para o governo e recebeu 15 mil reais. O programa de organização produtiva das mulheres rurais é o que mais ajuda as agricultoras familiares na hora de produzir e vender os alimentos. Desde 2008, 128 mil mulheres como Noilde foram atendidas pelo programa, que investiu 31 milhões de reais para viabilizar pequenos negócios no campo. Além da venda garantida, a agricultora se beneficia de outra ação do poder público, a assistência técnica. Ninguém consegue produzir sem uma assistência técnica, né? Não adianta ninguém falar eu sei que não sabe. Eu mesmo, eu evoluí mais depois que eu conheci a assistência técnica. E graças a Deus aqui, toda hora que eu preciso, eles estão sempre me apoiando, né? Me dando a assistência que eu preciso no plantio, até o jeito como a gente plantar, que a gente já está usando o análise da terra, né? Para a gente saber o que pode, o que não pode usar no solo. Eu acho que é bastante importante essa área que a gente trabalha. O melhor passo é a assistência técnica. Mais detalhes sobre os programas de apoio à agricultura estão disponíveis no site do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário.